Na morada dos quero-queros em Alvorada, um internacional reforçado, um João Paulo, Jackson, Rodrigo Dourado e Maurides. Por outro lado, um Belotas que precisava fazer gols, um Filipinho e Cleiton no meio campo. Mas para balançar a rede, era necessário pontaria. E se fazer gol era obrigação, levar não estava no roteiro do Lobão. Erro pela direita, contra-ataque na velocidade de Maurinho, que avançou muito e achou Augusto. O meia só tocou na saída de Bruno, era tudo que não podia acontecer. Há 11 minutos o Inter abriu o placar, Augusto e banho de água fria. Aí depois só deu Lobão, Igor quase tirou o grito de gol da torcida. De novo camisa 5, dessa vez de fora da área, o goleirão Agenor brilhou no lance. Aí veio a parada para a água, devido ao forte calor em Alvorada. Parecia que a pontaria ia voltar melhor, mas o Carlinhos mostrava que a situação não estava nada fácil. Aos 43 minutos, o Inter quase ampliou na cabeçada de Rodrigo Dourado. O goleiro Bruno apareceu muito bem no lance. Ah, e ainda teve essa chegada com o Filipinho, que bateu firme, o Agenor defendeu e na volta o Cleiton. Demorou demais para concluir. A segunda etapa começou e a falta de pontaria já apareceu. Tabela de Carlinhos e Clodoaldo. O camisa 11 tirou tinta da trave de Agenor. Tinta da trave também tirou o lateral Massari, depois de jogada pelo lado esquerdo. Mas as reais chances eram do Pelotas. Primeiro com Diego Miranda. Na sequência, Carlinhos invadiu a área. E mais uma vez, Agenor salvou o Inter. Mas o jogo se resumia assim. Ataque do Pelotas, contra-ataque do Inter. Dessa vez, João Paulo errou no último passe. O William Paulista afastou. Ainda no jogo de ataques e contra-ataques, chutão da defensiva do Internacional. E Bruno evitou o segundo gol do time da casa. Mas o placar ficou mesmo assim na morada dos quero-queros. Inter, classificado e melhor campanha da competição 1. Pelotas eliminado 0. A campanha não foi o que a gente esperava no início. Pecamos em alguns jogos que poderiam ter nos dado uma condição melhor de classificação. Talvez até evitando um jogo contra o Inter agora. Não, nós temos 13 jogadores, se não me engano, com contrato para pegar o chão. Então, nós já temos uma base montada. Claro que virão reforços. Praticamente jogamos no campo do adversário, 200 minutos. Criando situações a todo instante. E o adversário teve, talvez, tirando os quatro contra-ataques de hoje, somando nos 200 minutos, ele teve duas chances de gol e foi muito feliz.